Você está ouvindo? Olha nós aí nos Bormiguns da vida Tamo junto galera, canal clandestino channel O canal que tem mijo de égua Olha eu, estou cansado hoje, 8h30 da manhã Não é vídeo velho não, viu? Olha lá, está no Volvo Não, eu peguei o Volvo porque eu senti uma saudadezinha Deixa eu dar uma dirigidinha nele aqui um tempinho Já que eu não dava uma pilotada Hoje é, que dia é hoje aqui? Vamos ver aqui 8 horas e uns quebrados E são exatamente 10 de novembro Isso aí 10 de novembro Saí lá do pátio para ir aqui na cidade de Stoke Stoke on Trent Fica aí umas 220 milhas mais ou menos Um pouquinho aqui depois de Bormigun Vou lá pegar um daqueles A motora está com fome, caramba Vou lá pegar um trailer, um reboco, uma cisterna Tanque E levar lá de volta para o pátio Para ser mandado para a África Tem uns diazinhos aí que eu estou pegando esses trampinhos aí Negocinho não é ruim não Sobe vazio e desce com o trailer Sobe vazio e desce com o trailer Top, bom, não é ruim não Ando levinho, ou melhor, ando com o cavalo Agora só estou com o cavalo Chego lá, engato e desço Se me deram a papelada toda aqui Vai lá para o Zimbabue Vai para o Zimbabue Isso aqui Aí tem até o certificado aqui Porque senão tem que ter a DR E esse aqui é o certificado que o trailer foi lavado Não tem resíduo de coisa química nem nada Isso aí É o que precisamos Falta pouco aqui já Falta 44 milhas Estou com 3 horas e 15 minutos dirigidas Chego lá com umas 4 horas 4 horas para ir, 4 horas para voltar 8 horas de direção Só o hora Eu tinha colocado um vídeo aí galera Vim, esse dia atrás Essa semana mesmo Falando em respeito dos roubos Já tem, acho que é o terceiro ou quarto já que eu coloco Falando em respeito dos roubos de furto de carga E diesel Que está tendo bastante A parte é que eles Está reclamando aí Vem para o Brasil Aquela mesma merda de sempre ali Que isso não leva nem em consideração Que está reclamando aí Está reclamando aí Não sei o que Vem para cá Deixa eu comentar aqui Deixa eu dar dislike Porque ele está falando mal na Inglaterra Porque não pode falar mal na Inglaterra Porque Essa cidade aqui Isso aqui Isso aqui é uma quebrada A taxa de criminalidade deles aqui é altíssima Nossa É muito alto aqui Quebrada pura Não sou eu que estou falando É os dados estatísticos que falam Tem muito roubo Tem muito assassinato com facada Que eles usam muito isso Tem demais aqui Essas quebradas Que eu preferi de Birmingham Não sou eu São os dados Mas não pode falar Porque o cara está na Inglaterra E está falando mal Não Estou falando o que acontece Mas está falando mal Meu ovo hein Gente chata da porra E como eu respondi outro lá Se eu pago as minhas taxas E muitas Não é que eu pago pouco Pago taxa pra caralho Principalmente que é empresa O Verninho quando manda a cartinha Lá em casa Que chega lá Aquela conta daquele Daquele tamanho Esse cheio de zero A gente vai lá e paga Toma Toma aí rainha Toma O cara vai lá e mete o cano Num tanque seu lá O cano que eu falo é Eu ouvi o pessoal comentar A jiboia Vai lá e mete a jiboia A lua na sua está aberta Tá boa não Não está boa FE Volvo FE Eu nunca tinha visto FL piorou FE Volvo FE FL Vivendo e aprendendo FE eu já tinha visto Mas FE FL não O cara vai lá e te rouba o diesel Porra Porque quando eles mandam lá Porque essa coisa é boa da Inglaterra Que eles te mandam outra carta Falando onde vai as suas taxas Que eu acho interessante Isso aqui Nota 10 No final do ano chega aquela cartinha ali Fala assim As taxas O senhor pagou aqui 20 mil 30 mil 50 mil de taxa 10 mil foi pra segurança Não sei o que Foi pro hospital Não sei o que Foi pra assistência Não sei do que lá Eles vão colocando lá Como a parte da Assistência De médica E segurança É uma daquelas mais altas Que é a que está lá em cima Se me permite Se me permite Se me dá licença Com licença por favor Eu estou pagando Essa porra Eu tenho todo o direito De reclamar Você vai no restaurante O cara te serve uma merda E você está pagando Você vai lá reclamar Não importa onde você esteja Se você for na casa do caralho E pagar por aquilo ali E a pessoa não te dá Aquilo que você quer Você vai reclamar Mas tem gente Que não entra em si Na cabeça Mas nem fudendo Aí vai lá E mimimi É O pessoal falou Tem os alarmes Tem 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 alarme Tem Os antirrubos Antifurto Que a gente chama aqui Que vai na boca do tanque Ali Eu sei que tem vários dispositivos Esse eu sei Não é novidade pra mim Só que tem uns poréns Tem uns poréns Entre você colocar Pra tentar prevenir O roubo Né E ter o tanque furado Eu acho que é melhor Deixar os caras levar o diesel Porque Já aconteceu com várias pessoas Que eu conheço aqui Né Os caras colocaram alarme O que tá Na moda aqui agora Aquilo que eles fazerem Coloca um sensorzinho De movimento Né Eles colocam atrás da cabina E quando a pessoa Passa ali perto Ali começa a pitar E pita até aqui dentro da cabina Né E acorda o estacionamento todo Estão usando bastante Quem tá usando Dizem que Tá melhorando Né Que faz barulho O cara acorda Mas é que é Se você acordar E tiver dois, três lá fora Lá Você vai ter que enfrentar Dois, três Né Se você bater num cara desse Você ainda toma um processo Ainda Porque a Inglaterra É um daqueles países Um dos direitos dos humanos Vale, né Vale muito Você não pode bater Você não pode encostar No cidadão E E O que aconteceu Com esse pessoal Eles tinham os antifurto Né Um negócio Vai na boca do tanque Você não consegue Enfiar A jeboia lá dentro Os caras Vão lá embaixo Lá e furam o tanque Ou seja Não é só O diesel que foi Mas o tanque também Que tem Em vez que eles roubam Aqui Você ainda consegue Dirigir aí Umas Três, cinco milhas Aí Pra chegar num No poço Abastecir de novo Perdeu o diesel Perdeu o diesel Mas ainda tá com o tanque Aqueles que colocam Antifurto Esse negócio aí Dependendo de onde Você estiver no sancionamento Os caras fazem Uma poda Um buraco Assim, cara Tem uns grupos Aqui Que a gente Dos caminhão Aqui, né De empresa De caminhão E tudo mais Aqui Tem até um grupo Pra empresa Né É No facebook Que aí O pessoal tá sempre Comentando ali Sempre jogando Quem é proprietário De empresa Quem é titular De empresa Coloca os dados Lá Pra colocar Ah, tal lugar é perigoso Tal lugar é perigoso Ah, cortaram a minha lona aqui Ah, furaram o meu tanque ali Né E muitos desses aí Que tem empresa Né Ali pelo Né A discussão ali Que tava rolando lá Dentro do Né Dos vários postos Que tem lá É Muitos deles Tavam falando Eu não coloco mais Antifurto Porque É Tá me custando Mais pra 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 Pôr o tanque novo Do que o diesel Mesmo Que tão roubando Ou seja Olha a complexidade Da Da situação Que tá Né Não sei Acho que isso tem Uma furadeira Não sei que diabo Que esses caras Usam lá E Faz um buraco Você vê assim Nas fotos Uns buracos E larga lá O tanque Alguns arranca Ali Tem uma Onde vão Uns tubos Ali dentro Ali Em cima A boca E uns Negócios Embalto Ali Acho que Onde vai Que pesca o diesel Eu não sei Eles vai lá Quebra aqui Lá Arranca E vai por ali Quando o cara Coloca O antifurto Ali E a proteção Daqueles Tubos Ali Ele vai lá E faz o buraco No tanque Aí Tem que chamar A mecânica Vai apagar A mecânica Pra ir lá Vai apagar Um tanque novo E ainda vai apagar Pra levar o diesel Porque tem mecânica Que não pode Pode levar Só uma certa quantidade Não pode levar muito Nesses furgãozinhos Ou seja Dependendo Onde você estiver Tá fudido Tipo É foda É foda É foda E tem demais Tá acontecendo Demais Isso daí Ou seja O que ajuda A prevenir É ter Policiamento É esses postos Que a gente paga 25 conto 30 conto Pra dormir Colocar lá Uma viaturazinha Um segurançazinha Noturno Que fica andando Ali entre os caminhões Durante a noite Que vai Coibir O pessoal vê Que tem Segurança Os caras Não vai lá É Uma prevenção É como eu falei No outro vídeo Se uma viatura Tá passando Aqui Vê que tem Um caminhão Estacionado E tem um furgãozinho Atrás Para Para Porque é batata É certeza Então sim Pelo menos Vai coibindo Tipo A pessoa vai vendo É Pô Tem policiamento Tá melhorando Tá evitando Mas não tem Não adianta Neguinho vai lá E rouba mesmo Eu vi um post Acho que é uma página Portuguesa Eu acho que o caminhão Era de Portugal Também Uma geladeira Os imigrantes Lá para entrar dentro Que essa é outra Questão também Que é foda Para quem vem de fora Para entrar aqui Para dentro Os caras cortaram O teto Fez um buraco Com teto desse tamanho Assim Vai entrar lá Para dentro Danificou os pallets Tudo Fudeu com a carga Do cara Chegou lá O buraco no teto Pisar em cima Do negócio Mijar em cima Da carga do cara Todinha que é de fruta Chegou no cliente Lá O cliente falou assim Pode fechar Pode ir embora Volta para a Espanha Eu não vou aceitar Essa carga Não Motorista Não toma O risco O risco Não Porque é quase certeza Vai tomar multa Também Porque aí É dois mil De dois a três mil Libras Por cabeça De quem encontrar Dentro do caminhão seu Bonito Porra Olha que situação Complicada O outro rapaz Que eu conheço Também Ele pegou Uma carga Para Acho que Para a Escócia Glasgow O Ediburgo Estava lá Para a Escócia E tem o trailer Dele Igual o meu Lona Tudo mais Bonitinho Arrumadinho Ele ia carregar Na Amazon E os caras Onde ele estava Parado Parado No parque Pago Eles foram lá E de sacanagem Mesmo Aquilo ali É sacanagem Ele estava Com as portas Abertas Atrás E o cara Foi lá E picotou A lona Dele Todinha Cortou Fez um monte De corte Na lona Pronto O cara Lá na caixa Prego Lá Não podia Porque aí A Amazon Aceita Chega lá Com um trailer Todo picotado Eles não vão aceitar Carregar você Tem que sair Lá Donde ele estava Procurar Uma Uma empresa Para colar A lona De novo Mas Dando que ficou A lona De todinha Os caras Fazem um Trendy Esse aí Dá vontade De matar Matar Os caras Porque Pelo amor De Deus É muita Sacanagem É muita Sacanagem E as condições Aqui Para trabalho Vai só Piorando Muitas Muitas áreas Industriais Que tinham As vagas Para parar Caminhão Estão tirando Tudo Colocando Faixa Amarela Eu não sei Que diabo Que é Do Ministério De Transporte Aqui Quem que é Ministro Ou se é Prefeito Até hoje Eu não entendi Bem Quem que decide Isso Eu não sei Se o cara Raciocina Com a cabeça Dele Ou com o Cooper Que não é Possível Porque ele não Tem cabimento Tipo O cara Não tem cabimento Nenhum Isso aí Você ir Numa área Industrial E não ter Vaga Não ter Lugar Para você Parar Caminhão Área Industrial Posso entender Dentro de cidade Área Residencial Mas Área Industrial Lugar Que só Vai Caminhão Lá Para descarregar Para carregar E tudo E não ter Lugar Para Para o cara Parar Não tem Você vai Nos lugares Que não tem Não tem Eles enchem Daquelas Faixinhas amarelas Aí Na beirada Do passeio Para todo Quanto é canto E se você Parar Ali em cima Ali Vai Certeza Que tem Um policialzinho Da Prefeitura Que Que está Lá Fazer multa Não tem Lugar Para parar Lá Lá em Rochessa Que é Perto de casa Onde eu moro Tem uma Amazona Que a gente Vai carregar Lá Também Não tem Lugar Para parar Nada Os caras Estavam Começando a estacionar Em cima Do Em cima Da grama Nas fazendinhas O cara Acho que o dono Da chacra Mandou meter Madeira Lá Tudo Lá Aí Os caminhões Não param Lá Mais Aí O pessoal A vizinhança Ele estava Reclamando Que não Queria mais Aquele tanto De caminhão Lí Porque vai Muito Caminhão Lá Principalmente Caminhão Estrangeiro Que não Queria O caminhão Lá Mais Aí Amazon Colocou Lá Um papel Lá Falando Que As Empresas Que For Pegas Ali Vai ser Banida Não Pode Ficar Lá Aí Colocar Lá Que O Service Mais Próximo Fica Lá Na M2 Lá Ou Seja Alguns Alguns Bons Quilômetros De Distância Dali Você Chega Lá Não Tem Vaga Na Porra Você Vai Parar Merda Do Caminhão Onde É Fora É Fora De Lógica Você É Fora Do Normal Para Nas Rodovia Estatais Onde Tem As Leibais Para Encostar Os Caravalate Corta Lona E Rouba Diz Opa Mais Trabalho Estão Mandando Para A gente Aí Sim Estamos Quase Chegando Já 22 Milhas Bem Próximo Aqui Estamos Nas Obrinhas Aqui Isso Aqui É Outra Coisa Também Aqui Que Tá Todo Mundo Reclamando Dessa Merda Aqui Todo Mundo Não Tem Um Que Tá Satisfeito Que Essa Tal Das Smart Motorized As Rodovias Inteligentes Que Tá Morrendo De Nego Nessas Rodovias Por causa Disse Daí Não Tá Escrito Ou Seja Eles Aumentam A Eles Tiram A Faixa De De Emergência Acostamento Põe Câmeras E Fazem O Acostamento Como Faixa De Rodagem Normal Aí Colocam As Telecâmeras Colocam Os Painéis Lá em cima Aqui Acho que aqui Não tem Mas Muito Provavelmente Eles vão Colocar Que é o Que eles Fazem E Aumentam Uma Faixa Então Beleza Tem um Fluxo De Veículos Que É Muito Alto Então Bom O Problema É Que Quando Alguém Tem algum Tipo De Problema Né Algum Veículo Quebra Na beirada Da estrada Ele Tá na Faixa De 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 rolamento Aqui Na faixa De rodagem Normal Ou seja O que Tá acontecendo Muito é Acidente De Pessoas Que Tão Morrendo Porque O Caminhão Da Frente Sai O De Trás Vem Distraído Não Vê O Carro Tá Parado Aqui No meio Vem Ó Passa Por Cima Porque É Aquelas Questões Assim Que Os Engenheiros Estudam Eles Pensam Vamos Fazer Assim Que Acho Que Vai Ficar Bom Né Porque Já Aqui Tem A Lei Que Proíbe Se Você Tiver Com Carro Quebrado Você Não Pode Ficar No Veículo Pode Estar Diluviando Lá Fora Mas Você Não Pode Ficar No Veículo Você Tem Que Sair Do Carro Passar O Guarda De Lá E Ficar Lá No Meio Do mato Lá É Proibido Mesmo Que Seja Carro Moto Caminhão Que Seja Não Pode Se Quebrar Um Ônibus E Ele For Acostamento Ele Tem Que Botar Todo Mundo Descer Do Ônibus E Subir Lá Pro Barranco Lá E Ficar Esperando Até O Outro Chegar Para Pegar Todo Mundo Mas Caralho Principalmente Caminhão Né Que Tem A Visão Limitada Né Eu Tô Na Traseira De Um Do Outro Aqui O Outro Tá Né Igual Aqui Né Esse Aqui Tá Colado Do Meu Lado Aquele Tá Eu Tenho A Distância Mas Esse Cara Que Anda Colado No Outro Ali Quando For Ver Já Tá Em Cima Que Já Não Dá Tem De Tirar Se Você É Proibido Né Então Não Pode Ficar No Carro Por Causa De Né Desse Tipo De Descidências Mortais Que Acontece Muito Né Mas Aí Não Vão Fazer A Rodovia A Smart Rodovia Né A Rodovia Inteligente Vão Tirar A Porra Da Da Faixa De Emergência Né Da Do Acostamento E Vão Fazer Com Faixa Normal Se Por Acaso Alguém Quebrar A 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 saco mas tá aí ó tem milhões de investimento aí nesse troço o acidente lá que eu presenciei lá que nem coloquei no vídeo nem nada mas é a moça rodou na pista que foi bater aí a outra quase que pega os côneaux tá vendo lá esse verde aqui ó é quase que ela atirada que deu isso aqui é foda é muito caminhão cara é muito é o fluxo de veículo que é muito grande muito carro muito caminhão muito caminhão ou seja a moça rodou na pista e foi batendo a traseira de um carro que tava parado lá de lá morreu a moça matou a moça a gente vai vim pro direção norte aqui o tempo clima vai só melhorando vai ficando vamos lá dezesseis milhas a gente já tá lá já dez minutinhos tamo lá ou até menos vamos lá vamos sair acho que tá por aqui assim ó meia milha um pátio aqui cheio de caminhão ah vai ser ali dentro lá certeza 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 absoluta e aí 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 Tem um bar ali Esse cara vai estar onde agora? Vamos pegar para o lado de cá? Vamos apertar a moça ali Olha aí galera, olha o tanque aí Está bonitão esse aqui Está massa Show de bola Esse pneuzão Goodyear Caralho Isso aí Olha o Volvo deles Mexe só com veículos para mandar para a África Export Manda só coisa para fora Olha aí Tapizeira, tapizeira Acabei de fazer os 45 minutos aqui para a gente sair fora Estamos quase chegando no pátio aqui já Parei de fazer uma pausazinha Atrás do prima frio aí Vamos lá Isso aí meu querido Valeu Só aquela busnadinha Agora vamos parar ali para Completar o tanque Quero ver quanto eu gastei nessa viagem Está marcando um quarto Fiz aí Fiz aí 450 milhas 450 milhas Num total aí de Quantas horas dirigidas? 3 horas e 57 8 horas e 6 em total Pai pum Ha ha Overspeed Eu odeio o Overspeed Nem vi Está dando 3 horas e 57 A volta A ida deu 4 horas e uns 10, 5 minutos 4 horas e 10 minutos Estamos cá embaixo de novo Estou com o Trent Cheirnaz Cai na cama Vou capotar Cansado O trailerzinho está bom Freia bem Tudo Os pneus estão bons Eu falei né Eles encontram muita coisa boa Mas muita coisa boa Mesmo Muita coisa boa Rethom do que é A famosa ponte Vamos lá no poço Para ver quanto a gente vai gastar Vamos ver Tem um escaneazinho daquelas que Que era nossa ali Quer ver Na prancha Reconhecer as saídas de longe Não O FS Não Não é nosso Cara Para na bomba Do caminhão Do caminhão E ainda Acha que A gente saiu Estava com o tanque cheio Vamos mexer Vamos ver Quanto a gente gastou Ele está marcando um quarto Só Quero ver Nos litros Quanto que Quanto que foi Essa bolsa de máscara Entra Põe máscara Tira Sai Tira máscara Entra Põe máscara De novo Tancão cheio Gastei a média De 125 litros Mais ou menos Total 850 Bão Porra Isso aí Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Semáfora Que eu odeio Parou ali Nós vamos chegando Aqui Vai tia Vai tia Vai tia O outro fechou De novo 10 milhas Por galão O Scania Ele está fazendo 14 15 milhas Por galão Carregado Com a Com o trailer Da TNT Esse aqui Vazio Subir só com o cavalo E descer Vazio Com o trailer Engatado Mas vazio Ou seja Não tem peso nenhum 10.4 por galão Ou seja Uma bosta Gasta Esse cara Ele está fazendo Menos O branco Porque o outro Não O V8 Ele gasta mais O V8 Estou com a média De 9,5 10 Carregado Com o Amazon Ou seja Não pesar demais O Scania Em branco Ele é só Ouro A média Dele Não é Boa É ótima Esse aqui 10 por galão Ou seja Uma viagem De Que nós fizemos Agora Vamos ver Aqui Calculadora 440 440 Vezes 1.6 700 km Nós fizemos hoje Isso é Com 700 Eita Pega 700 Com 700 Km Ida Só com o cavalo Volta com o trailer Descarregado Gastamos 129 litros 129 litros Mais ou menos Numa média De 150 Pounds É isso aí Bom Digamos que Foi bom Produtivo Foi bom Foi produtivo E estou satisfeito Chegamos no horário bom Saímos bem cedo 4 horas da manhã 3, 3 e meia da manhã 3, 4 horas da manhã Estamos chegando aqui 3 horas da tarde Já já o motorista Chega aí Nas 5 horas Ele chega Para ir fazer o trampo dele Com esse caminhão aqui É o caminhão que ele usa O inglês E essa entrada do Dave aqui Cada dia que passa Está mais um cu E lá vai ele fazendo Um murinho ali De novo Ele faz o murinho O neguinho vai lá E derruba Ele faz o murinho O neguinho vai lá E derruba de novo Olha lá Ele está aí O caminhão dele está aí É isso aí cambada Curtiu já sabe Aquele like aí Para dar aquela Fortalecida na amizade Vamos ver se eu acho A chave aqui Olha o Billy ali Esse cara está me ajudando Para caramba Está me dando uma grande mão Tem aquele cara Da fábrica de chocolate Chama Willy Wonka Aí eu chamo ele de Billy Wonka Wonka quer dizer Punheteiro No filme o cara Willy Wonka Ele eu chamo de Billy Wonka Billy o punheteiro Fica doido WHAT? Where I make money Das chico Kartal WHO me? Yeah É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Você não gosta? Não seja maluco Você não é um tipo de maluco Vamos lá Desligar essa bosta aqui logo Olha lá o Scania Olha lá Lá está me dando só alegria esse caminhão Saúro moleque Vamos saltar ele aqui No meio da bagulha do negão Passou no emoji Os dois né Foi os dois que faziam o emoji Os dois passaram O cavalo e o trailer E esse negócio lá de lá Não estou vendo nada Passou no botão O cavalo é Então eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Vou jogar um pouquinho mais pra lá, não vai dar não, não tô vendo nada ali não, não dá pra manobrar de jeito não. Não tô vendo é nada, nada, nada. Absolutamente nada. Agora sim. Manobrar na cega no... Billy! Você ainda é meu best mate? Olha quem tá aqui do lado. Saudoso WTK, o rei da oficina! Saudoso WTK moleque! Vamos desengatar tudo. Esqueci a relegada. O pneuzinho tá tudo bom, ó. Tudo funcionando. A luz de ré de carro tá funcionando, ó. Pneuzão Goodyear. Eu parei bem em cima da lagoa. E aí... Certo Gouros, a gente vai descer pro lado de cá. A gente só vai descer pro lado de cá... Certo? É, 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 é... Certo, vamos lá? Pronto. Contrato concluído com sucesso. Graças a Deus. Vou jogar debaixo aqui agora. Essa é a acabada. Beijo na bunda. Caiu a tampa. Tchau. 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 Tchau.